Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, eu resolvi trazer uma oração poderosa de Nossa Senhora de Fátima. Para você que deseja fazer um pedido especial à Nossa Senhora, que você deseja alcançar uma graça, então faça essa oração. Essa oração é muito poderosa. Quando você faz uma oração com fé, você com certeza será abençoada por Nossa Senhora. Eu trouxe essa imagem de Nossa Senhora, não é a Nossa Senhora de Fátima, mas é uma representação de uma bela imagem, de uma bela santa, para que você possa fazer com fé o seu pedido. Então vamos à oração. Oração de Nossa Senhora de Fátima para alcançar uma graça. Eu vou colocar na descrição do vídeo essa oração. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignaste revelar aos três pastorinhos os tesouros das graças que podemos alcançar ao rezar o Santo Rosário. ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando sobre os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Nesse momento você faça o seu pedido. Peça a graça que você gostaria tanto de pedir à Nossa Senhora de Fátima. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Faça essa oração com muita fé. Agora você pode rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora de Fátima para realizar o seu pedido. Faça com toda a sua fé, de todo o seu coração. Eu tenho certeza que Nossa Senhora irá atender o seu pedido. Então, meus queridos amigos do canal Estrela Misca, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma oração poderosa para Nossa Senhora de Fátima. Hoje, 13 de maio, dia de Nossa Senhora, eu resolvi trazer essa oração para que você faça com toda a sua fé o seu pedido para Nossa Senhora de Fátima alcançar e atender a sua oração. Um beijo, meus queridos. Um feliz Dia das Mães e até o próximo vídeo.